A paz povo de Deus que está entrando na live, Deus abençoe a vida de cada um que está entrando. Sexta-feira, dia 13 de janeiro, a primeira live do ano de 2023, ô glória! Enquanto você está entrando na live, vai compartilhando, vai mandando para mais pessoas, vai compartilhando, vai mandando para mais pessoas, eu vou compartilhar aqui nesse momento. Vou compartilhando, enquanto você compartilha, eu vou compartilhando aqui também. E hoje a nossa convidada é cantora Paula Roma, ô glória! Vai estar louvando a Deus nessa live, adorando ao Senhor Jesus. Aleluia! Hoje é noite de milagre, hein? Ô glória, o céu vai se abrir nessa noite. Chegou a minha hora, vai chegar a sua hora? Ou a sua hora também já chegou? Haverá milagre nesta noite. Deus vai agir na tua vida. É com poder, é com glória, é com Jesus. Tu és maravilhoso! Paula Roma, do CD Milagre em Milagres. Aleluia! Ela vai estar aqui adorando a Deus conosco. Aleluia! Vai compartilhando, povo de Deus! Aleluia! 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 Se você tem um pedido de oração, deixe o seu pedido aqui, que no final nós vamos orar pela tua casa, pela tua vida. Nós vamos estar orando, amém? Pode deixar o seu pedido. Aleluia! Um beijo para a linda e querida Daniele Livieri. Um beijo, minha amiga. Deus abençoe a tua vida, viu? É de milagre em milagre, você vai viver. Você vai viver, oh glória! De milagre em milagre, eu vou viver. Eu vou viver. Você vai viver de milagre em milagre. Oh glória! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu vou viver. Aleluia! Olha, esse louvor é lindo. De milagre em milagre, eu vou viver e você vai viver. Aleluia! Você crê? Então dá um glória a Deus aí. Oh, aleluia! Deus é fiel. Eita glória! É a sua vez, é a minha vez. Receba em nome de Jesus. Haverá milagre. Ele vai a ti. Eita glória! Receba em nome de Jesus. Quero aqui dar uma boa noite. A paz do Senhor Jesus. Para aquele que estão entrando aqui na live. Noite de adoração. A paz do Senhor Jesus. Para você que está assistindo pelo canal do YouTube. Deus abençoe a sua vida. E nesta noite, Deus vai falar conosco de uma maneira especial. E nesta noite, a nossa convidada cantora e compositora. Paula Roma. Eita glória! Você crê que Deus vai falar contigo nesta noite? Você que está aqui no Instagram. Você crê que Deus vai falar contigo? Você que está assistindo pelo canal do YouTube. Deus vai falar com você. Deus vai falar comigo. E eu sou grata ao meu Senhor. Por tudo que Ele fez. Porque Ele é poderoso. E a sua misericórdia tem nos alcançado. Aleluia! E se você tem um pedido de oração. Pode deixar aqui. Que no final nós vamos estar orando por esse pedido. No final a cantora Paula Roma e eu nós vamos estar orando por você. Pela sua casa. Por algum pedido de oração. E talvez você ache que é impossível. Mas para Deus nada é impossível. O louvor da cantora Paula Roma fala. É de milagre em milagre. Ô glória! Deus seja louvado. É de milagre em milagre. O crente é assim. Você só vai conseguir. Só vai ganhar. Né? É dessa forma. É se entregando a Deus. É vivendo do milagre. Né? Porque o nosso Deus é poderoso. E antes de chamar a cantora Paula Roma. Nós vamos estar fazendo aqui uma oração. Se você tem um pedido aí. Não sei onde você está. Não sei se você está dentro de uma condução. Se você está em casa. Ou muitas vezes você está até em um hospital. Né? Está com o celular na mão. Enfim. Né? Ore a Deus nessa noite. Não perca a oportunidade. Muitas das vezes a oportunidade passa na nossa frente. A gente perde ela. Então. Fica ligada no trono do céu. Fica ligado no que Deus vai falar. Fica ligado no que o anjo aí está chegando para dar a tua bênção. Não perde. Não seja. Como se diz assim. Passar desperceptível. Não. Fique ligado. Porque Deus tem bênção para nós. Deus quer falar. Deus quer alertar o povo de Deus. Ele quer alertar nós. Então fique ligado. Porque Deus tem uma palavra para nós. Tem um louvor. Que a gente possa louvar a Deus. Né? De todo o nosso coração. Vamos orar para iniciar essa live? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Deus Altíssimo e Soberano nesta noite. Queremos te agradecer Pai. Por estar aqui Senhor. Mais uma oportunidade Pai. De estar te adorando. Mais uma oportunidade de estar aqui. Para engrandecer ao teu nome. Porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor tudo pode. O Senhor é Papai querido. Pai nesta noite perdoa Senhor. Nossos pecados. Nossos erros. Nossas falhas. Senhor nossos pensamentos Pai. Que não foram corretos. Senhor perdoa-nos. Nós somos humanos Pai. Nós somos Papai querido. Um vaso. Deus. Em nome de Jesus Pai. Que nesta noite. O Senhor possa falar em nossos corações. Pai eu quero apresentar a cada um desta live. Deus. Em nome de Jesus. Aqueles que estão assistindo neste momento na live. Pelo Instagram. Que estão assistindo pelo canal do Youtube. Deus. Toma nas tuas mãos a cada vida. A cada homem. A cada mulher. A cada criança. Deus. Visita cada lar. Aqueles que estão no hospital. Precisando de uma cura. De uma libertação. Aqueles que estão precisando. Senhor. De um renovo. Pai. Aquela mulher. Aquela esposa. Que precisa Senhor. De ti. Clamando. Pedindo a Deus. Para salvar Pai. Pedindo para ti. Salvar o teu esposo. Ô Senhor. A tua esposa. Teus filhos. Neto. Deus. Nesta noite. Visita lares. Visita hospital. Senhor. Vai visitando. A cada um Pai. Em nome de Jesus Pai. Que hoje venha ser uma noite extraordinária. Que venha ser uma noite de milagre. Uma noite Senhor. Que nós possamos receber Pai. A tua cura. A tua libertação. A tua renovação. Pai. Em nome de Jesus Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos. Pai. Fica conosco. Fale conosco Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero ler aqui um versículo. E nesse versículo está em Salmos 91. Um Salmos conhecido. Antes de estar chamando a cantora Paula Roma. Nós vamos estar lendo aqui um versículo. E chamando aqui a paz do Senhor Jesus para quem está entrando. Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo. E vai compartilhando o povo de Deus. Vai compartilhando esta live para mais pessoas. Eu tenho certeza que tem mais pessoas precisando ouvir algo da parte do Senhor. Precisando, né? Ouvir uma resposta de Deus. Talvez tenha pessoas em casa triste, abatido, enfermo. E precisa de Deus. Precisa de algo de Deus. Da presença de Deus. Então fica aqui conosco. Eu vou estar lendo um versículo. Salmo 91. Muito conhecido. E logo em seguida nós vamos chamar a cantora Paula Roma. Amém? Se você tem uma Bíblia. Leia juntamente. Mas se você não tem. Ouve a palavra. E se você estiver ouvindo, né? Assistindo pelo YouTube. Tem o privilégio de estar vendo o texto da palavra de Deus na tela. Amém? Vamos estar lendo aqui em Salmos 91. E fica ligadinho aí no trono do céu, hein? Assim diz a palavra do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das tuas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terá medo do terror de noite e nem da seta que voe de dia. Nem da peste que anda na escuridão e nem da mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos índios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sustenará. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para te guardarem em todos os teus caminhos. Ele te sustentarão nas suas mãos. Para que te não tropece com o pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calçará aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou. Também eu livrarei. Poloei em retiro alto. Porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e glorificarei. Fartaloei com longura de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Deus nunca abandona os seus fiéis. Você pode confiar totalmente em Deus. Porque Ele nunca falha. Mesmo nas circunstâncias mais assustadoras. Deus está presente. E tem poder para salvar. Os perigos não vão desaparecer assim. Não vão. Mas quem é fiel a Deus. Não precisa ter medo deles. Deus protege das armadilhas do diabo. Deus protege dos ataques dos inimigos. Deus protege da destruição. O seu corpo físico pode ser machucado. Hum. Mas uma coisa é certa. Você não será destruído. Deus protege, traz segurança e conforto. E te dá força que você precisa para vencer. Até os inimigos muito grandes. Deus é fiel com todos que são os seus filhos. E confia nele. Fazer de Deus o seu refúgio. Significa confiar completamente em Deus. Depender dele. E colocar a sua vida nas mãos dele. Isso requer fé. Oh glória. Em vez de ficar cheio de medo. Com os perigos e problemas. Você precisa confiar que Deus está no controle. E buscar a sua ajuda. Buscar cada vez mais a Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do meu Senhor. Apenas Deus deve ser o seu refúgio. O nosso refúgio. Nada, nem ninguém nesse mundo pode lhe proteger como Deus. Fazer de Deus o seu refúgio é saber que toda a bênção e toda a ajuda vem de Deus. Aleluia. Agora, deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 ou recitar o Salmo 91 não tem poder nenhum. Isso é superstição. Deus não se agrada de magia nem simpatia. Usar a Bíblia de maneira errada é muito perigoso. Até o diabo usou o Salmo 91 fora de contexto, fora de contexto, para tentar Jesus. Mas que nesta noite você possa guardar no seu coração e saber que Deus é aquele que nos protege, nos guarda, nos livra. É somente Ele que você deve confiar. Não confie no homem não, porque você vai se decepcionar. Não confie no homem. Não confie, mas confie em Deus. Porque Ele sim é um Deus de poder, de glória. Ele sim pode resolver, pode mudar a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou estar chamando a cantora Paula Roma. Mandar aqui o convite para ela. Aleluia. E você que está entrando na live, Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo. Você que está assistindo pelo Instagram, assistindo pelo Instagram e assistindo pelo YouTube. Você que está assistindo pelo YouTube, Deus abençoe a sua vida. Vou estar chamando aqui a cantora Paula Roma. Mandei o convite aqui para a cantora Paula Roma. Deixa eu até ajeitar aqui. Boa noite, meu Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos que estão assistindo a essa live e que irão assistir, porque vai ficar gravada, né? Vai. Vai estar no YouTube também. Vai estar aqui no Instagram e no YouTube amanhã, meio dia, vai estar. Bacana. Bacana. Houve só uma mudança no som quando eu entrei ao vivo, mas eu estou ouvindo certinho aqui, né? Eu acabei de chegar, a coisa foi corrida para mim, né? E eu improvisei aqui um suporte com o meu celular, porque o meu suporte desapareceu. O notebook que eu ia usar para o notebook também não está ligando. Está atualizando o notebook, né? Então, acontece de tudo ao vivo, né? Mas, alguma coisa, eu passo uma capela e Deus vai abençoar, né? Eu queria falar de gravar você, porque a sua capa está maravilhosa. Que capa linda, né? Obrigada. Cabelo contra o vento, vestido combinando com as nuvens. Que capa linda. E fica aqui um convite para nós gravarmos um dia uma música junta, né? Ah, em nome de Jesus, vai ser lindo, a glória de Deus. Um convite, nós duas, hein? Ah, não. Isso é. É certeza que vai ser dentro. Essa live já tem sido uma benção na minha vida, né? O versículo que você deixou aos nossos corações, né? E creio que Deus vai continuar falando. Eu quero testemunhar o que Deus tem feito na minha vida, né? Ele tem feito milagres. Então, você que está ouvindo, que vai ouvir, não desista do seu milagre. Creia no seu milagre e vai acontecer. Porque eu também já esperei muito tempo, né? Para receber os meus milagres. E Deus realizou milagres na minha vida. Vários milagres, né? Ao longo da minha vida. Eu queria deixar um versículo, né? Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus, do seu santuário, louvai o seu firmamento, do seu poder. Louvai-o pelos atos poderosos, louvai-o conforme a sua excelência, da sua grandeza. Louvai com o som de trombeta, louvai com o saltério e arpa. Louvai com a dufe e flauta, louvai com o instrumento de cordas e com órgãos. Louvai com os símbolos, com os sonoros, louvai com os símbolos alissonantes. Tudo que tem fôlego, louvai ao Senhor. Então, é muito gratificante, né? Ouvir isso, né? Louvai ao Senhor. Porque na Bíblia está escrito em vários lugares, louvai ao Senhor, né? E Deus nos fez para a sua glória. Ele nos fez para isso, para a sua glória. Para a louvor da sua glória, né? E, às vezes, a pessoa pode achar assim, ah, eu não tenho voz, né? Eu não sei cantar direito. O louvor não é só com a música, né? Não é só com instrumentos. Porque a Bíblia fala, né? Louvai com instrumentos. Com instrumentos de corda, com trombeta, né? Toda forma que você glorifica a Deus, toda forma, é um louvor. Aqui, nós que estamos participando dessa live, nós estamos glorificando a Deus. Então, tudo que você faz para a glória de Deus é um louvor. Não é só através da música, né? Então, eu aprendi isso, né? E isso eu busco, né? É passar para as pessoas. Maria, né? A mãe de Jesus. Quando o anjo apareceu, né? Para ela, ela poderia ter duvidado, né? Ela poderia ter falado, não, eu não quero ter esse filho. Mas ela glorificou a Deus, né? Talvez tenha ficado surpresa e tudo, mas naquele momento ela glorificou a Deus e ela aceitou o chamado dela, né? Ela aceitou o chamado, eis-me aqui, né? Eu vou louvar a Deus com a minha vida, né? Então, eu fico imaginando uma situação, um anjo aparecer, né? Então, mas ela não deixou de louvar a Deus, né? Ela falou sim para Deus, né? E ela executou o chamado dela. Então, é isso que nós devemos fazer, né? Eu quero contar também um testemunho, né? Porque em 2002, 22, as portas se fecharam para mim, né? E eu passei por um processo, né? E nesse processo eu vi Deus fazendo milagres, né? Porque Ele preparou, né? Uma música, né? Porque nós que trabalhamos com música, nós precisamos de recurso, né? Para efetuar, né? E Deus preparou, né? Essa gravação dessa música, Milagre. A letra, né? Deus colocou essa letra no meu coração. A canção Milagre, né? Deus preparou o recurso, mesmo com a porta fechada. Deus preparou o recurso. Deus foi abrindo porta. Deus foi multiplicando. E Deus preparou isso para mim, né? E depois, mais uma música. Deus preparou também, né? Mesmo com a porta fechada. Deus foi abençoando, né? E eu consegui fazer essas duas músicas. E eu vi que aquilo ali era vontade de Deus para mim, né? Que eu tinha que passar por aquele processo para glorificar Deus no meu processo, né? Então, muitas vezes você passa por um processo e não entende. Mas aquele processo, você vai glorificar Deus através daquele processo. E o Milagre vai chegar, né? Então, quando eu vi que Deus tinha feito dois Milagres na minha vida, né? Preparado essa gravação dessas duas canções, né? Daí surgiram essas duas canções. E, assim, quando eu achei que já tinha acabado os Milagres, né? Em 2022, né? Olha só o que Deus preparou. Gente, nós estávamos morando num lugar, né? E a gente não gostava muito, né? E a gente, há muitos anos, estava orando, né? Orando, 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 orando para Deus preparar um comprador para o imóvel, né? E ali, nos últimos dias do ano, né? Deus preparou a venda desse imóvel. E a gente está num lugar que a gente se sente bem agora, né? Saímos daquele lugar, né? E fomos para outro lugar porque Deus fez um milagre, né? Porque a pandemia dificultou muito, né? Essas vendas de imóveis, né? A pandemia dificultou muito, né? E antes da pandemia, a gente já estava vendendo esse imóvel. Mas ali, né? Depois que a pandemia passou e ali no finalzinho de 2022, né? Nos últimos dias ali, né? Deus já preparou, né? A venda, né? Desse imóvel. E eu estou indo para um lugar bem bacana agora, né? Então, é um milagre mesmo da minha vida. Então, não desista do seu milagre, né? Não desista do seu milagre. O seu milagre vai chegar, ainda que demore, né? Porque tudo é no tempo de Deus. E a gente tem que entender o tempo de Deus nas nossas vidas, né? Então, é isso que eu quero deixar para vocês. Louvar é o Senhor. Em todo momento. Porque Ele é bom. Ele é grandioso. E Ele faz milagre. Não deixe de louvar a Deus. Amém. Glória a Deus. Testemunho lindo. Aleluia. Paula. E só Deus mesmo para... É que nem o louvor que eu ouvi, né? De milagre em milagre. E eu creio, né? Que não... Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor nos ajudou. Eu sei que eu vou viver de milagre em milagre. Até a vinda do Senhor. Porque o crente vive de milagre, né? Deus nos abençoa, nos ajuda. E nós, como é o nome de Deus, nós vamos viver de milagre em milagre. Glória a Deus. Louvado. Eu vou fazer isso sobre a vida, Tati, e sobre a vida de todos os que estão ouvindo. Nós vamos viver de milagre em milagre. Eu creio. Eu recebo. Em nome de Jesus. Eu recebo. Paula, eu não lembro se eu perguntei. Qual é o estado que você vive? São Paulo. Ah, é São Paulo mesmo. Ah, não tá pertinho. Não tá longe. Não, eu sou também de São Paulo. Então, a gente tá todo mundo perto. Eu nasci em São Paulo. Morei muitos anos na capital de São Paulo. Daí faz dez anos que eu estou no interior de São Paulo agora, né? Na cidade de Sorocaba. E é aproximadamente cem quilômetros de São Paulo. Amém. Glória a Deus. Paula, vai deixar um louvor aqui pra nós nessa noite? Amém. Amém. Vai ter que ser a capela, né, gente? Mas eu creio que Deus vai falar aos nossos corações. Amém. Não nos desampara, né? Naquele momento que eu vi aquela porta fechar, né? Antes de eu fazer a música. Antes de Deus preparar o recurso, né? Pra eu gravar essa música. Eu também ouvi, né? Um louvor que falou muito comigo, né? E eu fui ministrada por esse louvor, né? Ainda que a figueira não floresça, todavia me alegrarei. Então, no momento que ela fechou, Deus falou muito comigo. Através desse louvor. E eu ouvia muito esse louvor. E eu ouvia as pessoas pregando, falando sobre isso, né? A todo momento. Porque Deus não nos desampara. Até mesmo com a porta fechada. Ele não nos desampara. O Espírito Santo está sempre nos consolando. Sempre trazendo algo para nós. Então, a gente tem que estar ligada nisso, né? No que Deus tem para nós, né? Eu vou louvar com a canção Milagre. E creio que Deus vai falar. A espera não é um fim Nem antes, nem depois O controle de tudo é teu Em tudo tens um plano Não esqueci do que ouvi De se te ajudarei Teu propósito é maior E esse processo aqui Deus ouve Deus ouve Entende E vê O seu Propósito Cumprirá Tem Deus Existente Vai chegar O milagre Deus fez e faz maravilhas Irá fazer outra vez Deus Deus fez e faz maravilhas Irá fazer outra vez Aleluia, Jesus Glória a Deus Aleluia Aleluia Esse louvor Esse louvor Milagre É Também é teu, né? Não é isso? Eu já Isso Milagre No ano de 2022 Isso Que eu ouvi Eu deixei de perguntar Se ele sentiu Lindo louvor Lindo louvor Cantora Paula E o povo que está assistindo Como que eles Como é que eles vão te achar Nas plataformas digitais Ou pelo canal do Youtube Como que eles te acham? É mais fácil no Youtube, né? No Youtube É A publicação da Paula Roma Oficial Paula Como Oficial Tem todas as minhas canções No Youtube, né? Daí fica mais fácil Ali já tem tudo Tem imagem, né? Pra quem quer conhecer Um pouquinho do meu ministério, né? E também tem o Instagram Aqui, né? Paula Roma Ponto Oficial E a minha página Dando o Face Paula Roma Oficial Pronto Os nomes É tudo igual A gente tem que se perder, né? Cantora Paula Glória a Deus Louvado Seja o nome do Senhor É Amém Tem mais um pra cantar? Tenho sim Pode cantar? Tem que aproveitar, né? Aproveitar o ponto de tarde Tá aqui A gente cantou Se você quiser cantar junto comigo Vai ser a capela também A canção Milagre em Milagres Amém Vamos lá Tá bom? Haverá milagre O céu vai se abrir Será a minha vez Haverá milagre Deus vai agir Ele deu o teu poder Eita Deus Aleluia Vou cantar mais uma vez O refrão Nós vamos profetizar Sobre as nossas Há verá milagres Haverá milagres Haverá milagres E só vai se abrir Será a minha vez Haverá milagres Deus vai agir Deus vai agir Deus vai agir Ele mudou o seu poder Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Deus de milagres Esse é o meu Deus Que ninguém Imita Esse é o meu Deus Tão poderoso Esse é o meu Deus Meu Deus É o meu Deus Ele mudou o seu poder Deus Deus Ele mudou o seu poder Estamos debaixo da tua nuvem, do teu mover De milagre em milagre eu vou viver Estamos debaixo da tua nuvem, do teu poder De milagre em milagre eu vou viver Haverá milagre, o céu vai se abrir Será a sua vez Haverá milagre, Deus vai se abrir Eu vou com seu poder Aleluia, haverá milagre Em 2023, sobre as nossas vidas Deus tem poder, acima de tudo É Deus que tem poder em nossas vidas, amém? Amém, eu creio Eu creio e recebo Em nome de Jesus, que você que está assistindo aí Possa crer, receber Porque é bênção de Deus Aleluia, glorificado seja o nosso Deus Cantora, quer falar algo mais da parte do Senhor? Oi? Quer falar algo mais da parte do Senhor? Não Amém Amém, povo de Deus Eu vou fazer aqui uma oração Eu vou fazer aqui uma oração e a cantora Vamos fazer uma oração aqui junto Que Deus abençoe a vida de cada um que esteve aqui Assistindo Você for ver novamente Para aqueles que vão estar assistindo pelo canal do YouTube Deus abençoe a sua vida também E que você possa aí ficar até o final E nós vamos orar E Deus vai estar visitando o Lulares honestamente Não é um celular que vai impedir Deus chegar à tua casa Deus chegar até o hospital onde você está Não é um celular que vai atrapalhar Deus chegar até o teu esposo Até a tua esposa O teu filho Ou a tua filha Que necessita algo da parte do Senhor Então se você está aí Através de assistindo pelo TV Pelo celular Não importa Deus vai agir aí Aleluia Vamos orar a cantora? Vamos Senhor, nosso Deus e nosso Pai Deus Altíssimo e Soberano Nesta noite Eu quero te agradecer, Senhor Por estar aqui Ah, Jesus Nós estamos aqui Ouvando ao teu nome Falando das tuas maravilhas Da tua grandeza Deus, nós somos pequeninos Falhos Mas a tua misericórdia tem nos sustentado Tem nos alcançado Deus, nesta noite Eu quero apresentar a cada um que está assistindo Tanto aqui pelo Instagram Tanto aqui pelo Instagram Tanto aqui pelo YouTube Deus, em nome de Jesus Vai visitando lá Vai visitando o nosso hospital Vai visitando, Senhor A cada um, Pai Que está ali triste Abatido Angustinado Visita nesta noite Aqueles que estão em termo Precisando de uma cura Precisando de um milagre Da tua parte Assim como nesta palavra Foi falado De milagre De viver em milagre De ter uma experiência contigo De ter uma experiência com Deus É viver de milagre em milagre É isso, Pai É ter experiência Ganhando algo da tua parte Deus, esta noite, Pai O Senhor Venha visitar, Senhor Esta irmã Este irmão Este filho Venha visitar, Senhor Essa causa impossível Causa que estão esperando a justiça Estão esperando algo da tua parte Isso é tão difícil Pai Aquela cura Que o médico disse Que não tem jeito Mas o Senhor é o médico dos médicos Tu és aquele, Pai Que manda, desmanda Tu és aquele que muda a lei Tu és aquele que pode Deus, em nome de Jesus Visita cada lar, Senhor Visita cada vida A partir do Espírito Santo Renova, liberta Deus vai visitando o lar Deus apresentou a cantora Paula Roma Nesta noite Visita tua casa, Senhor A tua vida O teu ministério Senhor, o teu trabalho Visita ela nesta noite O teu coração Senhor, eu não sei, Pai Que tem passado Mas o Senhor Acontece o teu coração Eu não sei, Senhor Que tenha fingido Mas o Senhor Conhece a vida dela Deus, trabalha na vida dela Trabalha na vida da tua família Do teu ministério Dê condições financeiras De continuar este trabalho Dê saúde Dê graça Dê de novo Pai, no nome de Jesus Abençoa, Senhor O povo Pai, toma nas tuas mãos Estamos vivendo Um momento difícil Viver no Senhor Coisas difíceis Mas tu és o Deus De poder De graça Deus, em nome de Jesus Nesta noite, Pai Receba, Senhor A nossa adoração Pai, venha nos ajudar Pai Em nome de Jesus Pai Eu te agradeço Por esta live Eu te agradeço Por esta oportunidade Em nome do Senhor Jesus Glória a Deus Amém Amém Aleluia Glória a Deus Cantora Paula Roma Deus abençoe a sua vida E muito obrigado Por ter aceitado Este convite A cantora aceitou Na primeira vez não deu Porque ela é professora Uma linda profissão E ela não poderia participar Mas com uma época De férias Ela conseguiu estar aqui conosco Deus abençoe Cantora Muito obrigada De coração Que Deus abençoe Teu ministério Abençoe a tua vida E que você quer voar alto Porque Deus Abençoe a tua vida Amém Fico honrada De participar Dessa live Dessa vez Foi impossível Eu sou meio Fujona também Eu sou um pouco Fujona Mas por causa da correria Também A gente tem que fugir Às vezes Mas Deus preparou Hoje E foi bênção Nas nossas vidas Eu creio que vai ter Mais live Em nome de Jesus Com certeza Um beijo no coração Paulinha Deus abençoe a tua vida E Deus abençoe A todos vocês Que participaram Que assistiram Deus abençoe A vida de cada um E até a próxima Em nome do Senhor Jesus Paz Paula Paz Música 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 Música